Bom dia galera, esse vídeo é um recado rápido para o senhor Marcos Feniciano que falou que não houve ditadura no Brasil. É o mesmo recado que eu dei em outros vídeos para o senhor Zezé de Camargo. Vamos pegar um livro de história e estudar. Eles alegam que o livro didático é doutrinado. Eles alegam que o livro didático é marxista, porque o governo é marxista. Marxista é uma pinóia gente. O estado só encomenda a construção dos livros didáticos, que são basicamente o resumo do resumo do resumo do resumo dos trabalhos dos diversos profissionais. Tem trabalhos ruins, tipo aquele livro de geografia que trazia dois paraguaios? Tem. Mas as pessoas que elaboram o livro didático são muito mais preparadas intelectualmente do que o senhor Marcos Feniciano que chegou a falar incrível as negras que são negros porque foram castigados, porque eram descendentes de Caim. Então os negros são a raça de Caim. E Deus teria castigado eles com o escurecimento da pele. E é uma bracena pitorística, porque todo mundo sabe que a vida humana surgiu na África e que não varam os promenores. Eu sugiro esse Marcos Feniciano trabalhar para o engrandecimento da nossa pátria e não para falar as negras na mídia. É isso que eu tinha que falar. Espero que todos gostem, dê um joinha, dê um joinha, comentem aí e falou! Ah, não se esqueça de verificar seu joinha e a sua inscrição. Falou!